E aí é a nossa mano E aí e aí E aí agora sim o grande César galera do céu local E aí sim E aí Nossa galera aí vai pegar uma albiba agora, ai olha, ave maria, chama da catraca, rapaz agora não achou o nível, olha o sashimi que nem o rodolfo, olha o dublês, olha isso que estava faltando, ah garoto, galera do céu, que dublês, bom dia bom dia galera, e aí beleza, o que vocês acabou de ver aí foi algum dos melhores momentos que a gente teve na pescaria de hoje, beleza, a gente está saindo aqui, eu estou tão confiante na pescaria de hoje, que nem fomos para o rio ainda, eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo a pescaria top demais, deixa eu mostrar para vocês aqui, estamos aí meus amigos, as barracas tudo armadas, companheiro tudo ajeitando as coisas aí, todo mundo se ajeitando, acabamos de tomar um cafezinho, olha o Jonathan aí, bom dia rapaziada, hoje é o dia, se Deus quiser, galera, as coisas aí para a gente fazer aquele almoção na beira do rio lá, estamos saindo aqui para mais uma pescaria, beleza, esse aqui é o pesqueiro Capelinha, a gente está se ajeitando aqui para mais um dia de pescaria, e se Deus quiser meus amigos, se Deus quiser, hoje vai ter emoção, emoção, peixe bruto na ponta da linha, beleza, vamos para cima, ali é os ranchinhos, está vendo, olha, aquele que nós está, esse primeiro aqui, olha, é onde nós está, o Jonathan Pescador está lá, olha, está vendo, e aqui você tem que andar nessa estradinha aqui, olha, anda uns 100 metros até chegar lá no rio, daí a gente vai de a pé para fazer aquela caminhada cedo, beleza, eita, nós, galera, que pescaria boa, se Deus quiser, hoje nós vamos fazer mais uma pescaria boa, Ave Maria, estou levando uma carga aqui, meus amigos do céu, vamos aqui meus amigos, na beira do corgo, olha que é barco, aí, olha, Bom dia, se aquecendo os motores, olha a bagaceira dentro do barco, vamos para cima, beleza, hoje nós estamos indo para ficar 5 dias no rio, pelo tanto de coisa, Rio Miranda, rio está baixo, mas a gente está conseguindo navegar bem, graças a Deus, aí os caras vão também, a gente vai estar pescando meio junto hoje, Fica o Jonathan Pescador e o Rodolfo, e vamos para cima dos peixes, galera, vamos para cima! Galera, acabamos de chegar aqui no pontinho de pesca, vou estar utilizando um peito de frango aqui, Cortei tipo uma tripa de peito de frango, está vendo? Agora eu passo elastiquinha aqui, assim, olha, Essa é a isca que deu muito resultado, então vamos utilizar ela de novo, beleza? Você enrola aqui assim, porque esse peito de frango é muito mole, de repente, no se arremessar, ele já sai, Então você passa, olha, está vendo? Como é que fica, show de bola! Acompanha a primeira varinha na água! Galera, as duas varinhas armadas aí, está vendo? O Estrada que está comigo está pescando embarcado lá, armei as duas varinhas aí, O Jonathan Pescador de MS está aí, olha, Calma aí, vai pegar o bicho, rapaz! Quem diria, hein, galera, que não ia um dia pescar com essa máquina! Imagina, que massa! E vai vir muita pescarinha, se Deus quiser! Se Deus quiser, meu irmão! Ele está aí ajeitando as varinhas aí, olha, rapaz, que show, galera! E olha, aqui está a nossa bagaceira aí, as nossas coisas para o almoço, beleza? Agora a gente jogou duas varas na água, beleza? Vamos esperar o peixe puxar! Ai! Chegou! Nossa, mano! Pera aí, hein? Nossa! Agora, meu irmão! Agora não achou! Aí, olha! Rapaz! Estou vendo isso não, Dilma! Falei para você! Galera do céu! Aí, galera, estamos errados! Agora deixa, deixa! Agora você brinca com ela! agora você brinca com ela cara do céu galera curimba acabou de me passar uma mandada aqui para pegar esse trem duas iscas eu já peguei duas puxadas pegou é massa ou não você é duro essa piscaria de curimba é sensacional ele está tentando pegar na vara telescópica que aí a bicha canta mesmo pegou pelo lado mano o que que acontece ela está manhosa ela está pegando e saindo pegando e saindo mas está pela boca aqui é porque eu falei você fez no chicotinho está vendo olha aí galera mostra aí olha aí pronto pegou a curimba como queria pegar garoto estamos juntos bora pegar mais galera o Jonathan me ensinou faz isso que vai dar certo olha só esse aqui curimba no anzol pegou velho pegou mesmo agora não vai ser só essa não tá Jonathan vai ser o rabo da outra agora pô não estou acreditando não tá é isso aí tá doido galera mostrar para vocês mais uma vez tirei o anzol curimba no que? um quilo e meio né Jonathan ah um quilo e meio tranquilo né cara que top meus amigos lembra um pouco o Piauçu massa né é só nós recomendo um armoço acompanha nós ah garoto ah perdi cara galera ó aqui eu estou usando um chicotinho tá vendo aí ó curto com duas lambadinhas tá vendo as duas com fumaça de trigo água e trigo só só água e trigo só água e trigo só água e trigo agora vai ser melhor ainda essa aí ó por causa do vento acho que tem vento que lasquei ai mano falei rapaz galera do céu puta puta aí sim aí brinca com ele agora deixa eu cansar rapaz essa é mais pequena um pouco Jonathan hein certo ei Jonathan que top 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 cadê a bicha Jonathan tá dando uma lapada velho você tá maluco gostoso ou não massa né cara cê é doido galera olha só isso aqui velho dentro de 10 minutos pegamos duas cê é doido agora começou a ventar daí o Jonathan vai pescar agora no mulinetim também porque na varinha não dá porque a puxada dela é muito sensível vamos pegar mais beleza como a gente já separou aquela por frita essa daqui a gente vai fazer a soltura foi pra vida foi pra vida garoto nossa galera nossa senhora aí sim vamos ver se vim ah vai que traumado tá velho é um topo cê é doido velho calma 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 pega um aí quando é fazer um dublezão a vim maria pensou velho ai ai nossa é a própria é a própria mas é pequenininha ai ai ela não tem força um ó vai fazer um dublezão deixa eu tirar aqui ó deixa eu tirar aqui olha galera o Jonathan pegou uma que show não, massa né não é tirar aqui nós já vai sortar ela já pegamos a do frito não é o Jonathan? já essa vai para a vida essa vai para a vida rapaz, essa aqui pegou bem pegada mesmo, hein, filho velho, que pescaria, velho que pescaria pegou mesmo eu nunca tinha pegado coringa, velho olha aí, galera bora aí sim aí, João, busca a sua lá agora é top demais, ó o senhor está doido que pescaria massa e o João e o Estrada, será que está pegando alguma coisa para lá? rapaz, deve estar deve estar, né o João vai pegar uma ao vivo agora, hein aí, ó ave maria chama da catraca rapaz, agora não achou nem, viu achou o buraco agora rapaz só a mão na bunda do parceiro, né fui obrigado, eu não queria não rapaz não pega? na próxima eu vou dar até uns tapinhas rapaz olha o cara, rapaz, está doido rapaz galera do céu que pescaria, gente pescaria de coringa aí, ó e pela boca, velho e pela boca, tá, né olha esse posto aí cara pô, dá para nós assar duas, né vamos assar duas? vamos pessoal, está eu, está o Junta, está o Estrada e tem mais o Rodolfo, né então, a gente pelo menos, ó que show Junta é, uma dessa eu e você comeu uma dessa e eles comiam outra, né duas, duas filé galera, mais uma para conta não, eu não estou vendo isso não pescaria de coringa cara, que show olha a bocona da bicha aí, ó linda, né a gente está em quatro aqui que nem vocês sabem eu, o Junta, a pescadora ali o Estrada e o Rodolfo a gente vai separar duas para o Frito, beleza garoto se ela pegar e carregar com força mesmo pode deixar ali, você quer não, não, não é 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 ave maria rapaz eu to minha demais doido aí ele nunca pegou mais né você está doido, rapaz rapaz é massa demais, né Junta braba, velho braba, braba, braba ele está puxando aqui olha o tamanho dessa grande puta bichinha segura a bicha rapaz dá um baile nele quieta, quieta, quieta preta estourou aqui saiu cortou o anzol olha a linha quebrou a linha ah não, as duas está lá você está doido gente que pescaria dá unhada olha o tamanho disso é corimba olha o tal do pesca-buta pegando corimba deixa eu tirar vai ter que ir no alicatinho é, deixa eu tirar aqui no alicatinho quebrou a linha arrebentou a linha meus amigos olha só isso aí mais uma quatro corimba assim vem em 15 minutos que massa, né essa vai para a vida a gente já separou duas para o frito tem que ser frito, né toma dá um banho agora você entendeu quando eu falo dá banho na minha cara, né é isso aí, bora pegar mais que show, que show nossa, amor que travão abrupto, hein olha assim, rapaz rapaz é essa aqui, galera a gente pegou duas que a gente vai assar e o John está aqui comendo sashimi de corimba também você comeu ontem de piraputanga, né é piraputanga piraputanga e piau, né isso e piau então hoje nós vamos fazer uma de corimba também sashimi que nem o Rodolfo olha o dublê 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 isso que estava faltando ah, garoto você é doido galera do céu que dublê, velho você é doido, rapaz junto do céu, hein isso é pesqueiro capelinha meus amigos eita piga rapaz rapaz nossa senhora dublêzão, hein você é doido oa tá vendo o pescador, rapaz galerda louco, rapaz rapaz meu Deus do céu nossa, essa aqui cravou, mano precisava de uma licarga para tirar fechou fechou, pô aí pessoal, essa aqui vai para a vida o Jonathan vai pegar aquela outra lá para a gente fazer o sashimi então obrigado vamos filmar aqui ela saindo bonitinha como eu sempre falo para vocês mas ela nunca sai bonita, né ela dá banho na gente, né vou para a vida é muito peixe Jonathan como é que tira isso aqui, mano? vamos lá, deixa eu dar uma força aí olha isso aqui vocês viram que dublê top olha só isso aqui, meus amigos o Jonathan acabou de soltar a dele a gente separou duas para assar para fritar aqui não sei se a gente vai assar ou fritar e essa daqui a gente vai fazer sashimi, beleza? soltamos várias já que nem vocês viram aí cara, que top isso é pesqueiro capelinha, meus amigos aqui é Pantanal Sul, Mato Grossense entre em contato com esse número que está passando aí na tela agora para vocês, beleza? esse é o João é o cara que vai agilizar tudo aqui para você, beleza? entre em contato com ele fala com ele vem pescar no Rio Miranda cara, olha só isso que pescaria top, velho que show linda, né? você está doido ave, velho é bom demais galera olha o tamanho dessa corimba, cara olha a minha primeira corimba assim, pegado em chuveirinha essas coisas olha a lepa deixa eu mostrar para vocês o negócio aqui, meus amigos ô Rodolfo segura para mim, por favor galera eu ganhei essa tauba de um seguidor lá de Maringá na verdade é de Sarandi olha aí o que ele fez pesca bruta oficial Jonathan Silva você que é lojista que vende esse tipo de material aqui na sua loja ou você que quer ter uma tauba dessa entre em contato com esse número que está passando na sua tela o cara é muito profissional meus amigos olha só que coisa linda está vendo aí? ele faz time de futebol o desenho que você quiser ele faz na tauba essa madeira aqui eu acho que é um IP acho que é IP não sei o cara é muito bem trabalhada show de bola, né? entre em contato com esse número que está passando na tela aí para vocês agora é o Marcos Monteiro o nome dele Marcos Monteiro móveis rústico em todas as redes sociais o cara manha demais você é louco valeu Marcão tamo junto que tamanho de curimba hein Rodolfo Rodolfo pegou um pacu galera ele estava lá em cima lá pegou um pacu cedo galera o Rodolfo está fazendo o retalhamento delas aí está vendo? fiz esse aqui pode até para a criança comer fica top quebra tudo isso ô meu patrão eu vou falar para você você trouxe o negócio para fazer o sashimi? trouxe então sinto muito mas eu vou dar trabalho para você você vai ter que fazer aquele sashimi você vende lá no seu restaurante ou não? não vende? eu já falei para ele agregar lá no restaurante agrega lá porque eu vou falar para você vai vir gente de uns par de cidade para comer você é doido Marcos do jeito que está aí meus amigos você está doido vai apanhar na brasa ali e vai desfrutar de você rapaz essa é a curimba do Rio Miranda pesqueiro capelinha vem para cá que a pescaria é garantida vai sair assada vem para cá meus amigos pesqueiro capelinha fala com o Jão entra em contato com esse número que está passando na sua tela nesse exato momento olha que lugar para você ficar com sua esposa com seu filho tomando uma cerveja para quem toma ficar sentado com guarda-sol as varas armadas aqui se você pescar aqui se você pescar com escaviva você pode pegar um jaú um pintado uma caixara uma jurupoca você pode pescar um pacu a diversidade aqui de peixe é muito grande vem para cá pesqueiro capelinha Rio Miranda meus amigos galera primeira corimba feita aqui no canal você está doido rapaz eu vou falar para você o povo que vim aqui vai querer falar não eu só vou surrar você está maluco rapaz o tamanho da colina aqui é o tamanho do Piauçu lá o louco isso é mesmo isso aí rapaz olha o cantinho do Piauçu você vê a briga que deu para me tirar rapaz ele tem que colocar isso aqui no cardápio dele rapaz não tem jeito é peixe assado é sashimi Jonathan tem que colocar no cardápio dele tem que ponhar vai vender isso aí lá moço vai estourar não o cara fazer um trem desse aí mostrar a foto para o cara esse peixe está sendo assado ali agora não quero ver o cara que não compra um trem desse você é doido major meu amigo é meu irmão é Rodolfo você já a parte da noite eu acho que você já está liberado a noite a gente tem que pedalar porque a gente está fazendo tudo para nós quem é que é o Rodolfo ah o João os caras que estradeiro ninguém sabe mais quem é o Rodolfo é só o João quem é o Rodolfo olha só como é Elisabeto como é vamos botar espetinho do João espetinho do João espetinho do João os caras rodou o Rodolfo ah não aí virou bagunça aí virou bagunça não aí ah não essa parte eu vou cortar galera galera olha aí fazendo aquele sashimi bruto de curimba rapaz e olha vem aqui para vocês ver um negócio vem aqui para vocês ver um negócio olha isso aí olha isso aí olha está ventando um pouco maquinha de boa pura pedra minha nossa vareiro de pescar aqui não usou de suporte para vara para grelha cara galera as varas estão tudo armadas aí a gente colocou um arrozinho no fogo ali fez uma salada agora eu vou mostrar para vocês ali como é que está aquelas curimbas que a gente tinha apanhado para assar ó olha isso aí está vendo nunca comi curimba na minha vida assada não eu acho que nem frita e nem sashimi de curimba tudo isso num dia só olha está vendo o arrozinho está no fogo está quase acabando o peixe vai ficar pronto o arroz o peixe tudo pronto junto Rio Miranda meus amigos olha isso aqui e o jeito que eu vou voltar daqui a pouco tem 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 galera olha só esse prata aí meus amigos tomate arroz e curimba assada curimba do rio Miranda você está doido boa e aí e aí galera beleza galera essa foi a nossa pescaria de hoje meus amigos a gente está aqui naquele ponto que a gente pescou as curimba é num dia para trás a gente que nem eu falei para vocês eu estou aqui no Pantanal vou ficar aqui alguns dias acho que quatro dias a gente ia ficar até sexta mas capaz que vai ter que ir embora na quinta por causa de uma frente fria que está chegando beleza aí eu não sei se eu vou continuar a pescaria aqui mas a gente vai pescar mais depois do almoço esse vídeo eu vou finalizando aqui porque senão fica muito comprido eu procuro fazer um meio termo não muito pequeno nem muito grande sabe para tentar agradar mais ou menos todo mundo porque tem gente que gosta de um vídeo aí entre 13 e 15 minutos e tem uns que já gostam entre 15 e 20 até meia hora entendeu então procuro estar fazendo um vídeo entre 20 e 22 18 minutos para tentar agradar mais ou menos a galera toda beleza essa foi a nossa pescaria de hoje que nem eu falei eu vou tentar pescar mais um pouco aqui talvez ou se não eu vou para outros pontos para tentar outros peixes diferentes mas que nem eu falei esse vídeo eu vou finalizando por aqui um forte abraço fiquem sempre com Deus até o próximo vídeo tamo junto se Deus quiser daqui para a tarde a gente não consegue fazer outro vídeo pensou aí dava top demais vamos para cima tchau